Talvez esse seja o lugar mais bonito que a gente já gravou o programa desde sempre. Aqui atrás de mim, toda a Costa Azul. Que cidade charmosíssima. Foi uma descoberta maravilhosa. Isso aqui começou como uma colônia grega que se chamava Antípolis, por isso que depois virou Antíbia. Aqui a gente já tem uma noção da quantidade, do tamanho dessa marina, né? É uma riqueza sem fim, porque tem cada barco, cada iate. É realmente muito privilegiado. Perfeito, né? Não perde. Oferecimento O Boticário. Mais cuidado, mais conquista. Nova linha de cuidados masculinos Malbec Club. Joana Baby, aqui a vida começa mais feliz. Outono e inverno usa Flex. Ela usa, usa você, usa Flex. E arte e conforto. Conforto e tecnologia.